E nós fomos, Besserman, conhecer o projeto de preservação do mico-leão-dourado, uma das espécies mais ameaçadas no estado. O trabalho vem dando resultado. Estamos em Silva Jardim, no norte do estado. Aqui, o nome desse animal não parece mera coincidência. Ele é considerado ouro pelos integrantes da Associação Mico-Leão-Dourado, uma organização não governamental. Todos os dias, eles seguem a trilha desse primata. Um trabalho para evitar que a espécie suma das nossas florestas. A região norte-fluminense é a única região no mundo inteiro onde o mico-leão-dourado vive. Fora dos zoológicos, ele só pode ser encontrado hoje em dia em oito municípios. Assim, vivendo no seu habitat natural, que é a Mata Atlântica, que hoje em dia representa apenas 22% da área verde de todo o estado do Rio. Por isso, o trabalho da ONG também consiste em preservar todo esse ecossistema, não é, Luiz Paulo? Exatamente. Quando a gente está trabalhando para conhecer, estudar e proteger o mico-leão-dourado, a gente precisa trabalhar com o habitat dele. Quando a gente protege o habitat, a Mata Atlântica, a gente não está protegendo só um animal. A gente está protegendo toda a biodiversidade. Os passos, quer dizer, os saltos dos micos-leões-dourados, são constantemente monitorados. Nós temos todo o registro de cada mico que foi solto, de cada mico que nasce. A gente registra isso todo ano. Em 1969, eram apenas 200 micos-leões-dourados em todo o estado do Rio. Hoje, já há catalogados 1.600. O objetivo da ONG é chegar a 2000 até 2025. O desafio é controlar a ação do homem. A gente precisa dessas áreas protegidas para garantir não só a biodiversidade, como a vida humana. Pois é, Béssimo. A gente está vendo aí, quer dizer, o habitat é a Mata Atlântica e a Mata Atlântica, por exemplo, a gente já perdeu a maior parte dela. Ela era quase do tamanho da Amazônia e sobrou muito pouco. Depois a gente plantou outro tanto. Nós, brasileiros, temos que ter vergonha de algumas coisas. Desmatamento da Amazônia, Mata Atlântica. Até temos que ter muito orgulho também, quando a gente consegue salvar o mico-leão-dourado, as tartarugas com o projeto Tamar, Arara Azul, porque isso é salvar, como ele disse, a vida em ambientes grandes. Para a gente encerrar rapidinho, de que maneira essa questão da biodiversidade deve ser tratada na Rio Mais 20? Tem que aparecer de maneira clara, não existe economia verde, não existe economia verde que não seja uma economia que consiga preservar a biodiversidade. Então, isso tem que ser dito com toda clareza, nós precisamos mudar as coisas. Muito obrigada, Béssimo. Bom dia para você, a gente se encontra aqui de novo semana que vem.